O corpo de bombeiros em Capelinha, no Vale do Jequitionha, salvou dois cãezinhos que estavam presos em um vão entre dois muros, o que não conseguiram sair sozinhos. São das raças Poodle e Puggy. Com os equipamentos específicos, os bichinhos foram devolvidos à dona. Isso aconteceu em Capelinha, no Vale do Jequitionha.